O hospital é a médica, e o corpo é o clínico, se ela viesse a morrer. Eu falei, Deus, eu não tenho, eu não tenho que ficar bem a caminho de casar. O senhor vai tirar da esposa. Tivemos que assinar essa ficha, esse papel juntos, o coração na boca. Eu não sabia que Deus estava me preparando, passar por essa provação de fé. Ardo, pesado. E para sair da droga, é dolorido, é árduo. Vai depender de você, muita fé, oração, dobração de joelho, confiança e perseverança. Esperei essa vaga por quase 15 dias, independente de quem me pede ajuda, é para hoje. No máximo, 48 horas. Você com o coração na boca, 15 dias. Entrei ajoelhado na paz e palavra sobretade. O muro falou comigo. No bairro onde eu cresci, nasci, estudei de frente a essa capelinha. O lar das meninas, Hermina do Pion, onde hoje é a pastoral da criança, é aquela capelinha singela. Ali nascia a pastoral da sobriedade, pelo padre João Ciconello, o doutor Eugino Mutizia, o irmão Roberto, o irmão Luiz Antônio, a Inestina, a Silvana Secato e eu chegando com o meu filho. O padre João Ciconello falou, se está chegando aqui, porque hoje tem reunião. É a primeira reunião da pastoral da sobriedade oficial. Esse muro estava escrito, se você tem problemas com dependência química, nossa família nos procure. O meu filho é pastoral da sobriedade, e lá, meu filho entrou porque não tinha mais opção. Coração de cimento, rosto de pedra. Mas começou a participar e descobri que lá, dentro, você é ouvido. Você tem quatro minutos para falar. Na tua casa, nem 30 segundos de tão mais. Porque você é o Zé Ruelva, Zé Miguel, um dia de cachaça, drogado, viciado, pêbado. Ah, você é um pai condependente químico, para que vir na nossa festa de Natal aqui de parente? Para que vir na festa de Páscoa? Porque a droga faz você perder que o dia dos pais.